Tudo bem aqui, malta do aço? Tudo em cima? Tudo aí na dureza? Malta, vocês já viram pelo título do vídeo o que é que vamos falar aqui hoje. Pois é, vou abandonar o nosso amigo Motul 300V que tanto, tão bem eu falei e continuo a dizer. É dos melhores óleos que eu já usei. Bem, notei uma diferença bastante significativa, como vos disse, na troca do Liqui Moli 1060 para o Motul 300V. Continuo a achar que para dia a dia ir dar um barrote o Liqui Moli 1060 é perfeito. Eu tenho no meu Honda ou uso o Liqui Moli 1060 ou o Mobil 1060. Jogo sempre entre os dois, com o Santa está a melhor preço, baixa de preço. Mas agora até tenho usado o Liqui Moli 1060 já pelo menos há 5 mudas de óleo, que eu já não uso o Mobil. Estou bastante satisfeito com o Liqui Moli 1060, mas 100% em pista, que é praticamente o que o cup tem sido usado, ainda com o antigo motor, notei que a temperatura de óleo andava um pouco... nunca tive stress, nunca deu problema nenhum do óleo andar lá em cima e os cupes dão-se bem com o óleo lá em cima. Mas eu, ainda sem meter a rádio de óleo, queria abaixar as temperaturas de óleo. Foi aí que entrou o 300V, muito recomendado pelo João, da mecânica sobre rodas, disse para eu testar este óleo e sem dúvida que as temperaturas, independentemente de andarem lá em cima, não passavam, andava um nadinha mais abaixo com o Liqui Moli e no arrefecimento é que eu notava este óleo brutal. Arrefecia muito mais, mas muito mais rápido que o Liqui Moli. Portanto, deste óleo só tenho a falar bem, só o único contra que eu tenho é que ele é bastante caro. Mas agora, olha só, o que é que eu vou experimentar? Vou experimentar o Valvoline VR1 1060. Ou seja, sai o 300V, entra o Valvoline. E porquê? Nada contra o 300V, como já disse, estou super satisfeito, mas o Wilson Figo, da PSR-S, foi quem me fez a mecânica, aconselhou-me, ele disse que já testei vários óleos, já testei este, já testou o Liqui Moli, já testou o Funche, já testou vários. E ele disse que para o setup que o carro tem agora, com este motor, não com o antigo motor, com este motor, a compressão que o carro tem, ele aconselha mais o 1060 e deu-me um leque de óleos que ele me aconselhou a usar. Óleos esses que eu coloquei a questão à autopartes, quais é que eles tinham, e calhou eles a terem um dos óleos que o Wilson me recomendou, que é este Valvoline. Eles tinham outros modelos, mas este era um deles e, como tal, desta vez vamos experimentar o Valvoline VR1. Segundo o que eles dizem aqui atrás, é uma forma de elevado desempenho para a corrida. Forma especialmente para, formulada especialmente para se obter o máximo desempenho sob condições de condução extremas. É para eles cagarem a pedra. Resumindo, eu também tenho lido, li alguns feedbacks também deste óleo antes de o encomendar. A malta fala muito, muito, muito bem. Agora, em relação também aqui ao Motul, temos aqui já um a favor para este óleo. Tenho aqui a folha, o print do site dos dois óleos, e o Motul 300V, que é este, é 31,64€. Dois litros. Aqui, na autopartes, o Valvoline 1070, o VR1, eles têm 38,49€. Atenção, estamos a falar de um óleo, vá, de competição, ou para usar em condições extremas, como eles dizem, que custa os 5 litros, pouco mais que os 2 litros do 300V. O que acaba por ser econômico, a gente, para fazer uma revisão, ou para fazer uma muda de óleo, vá, tinha que usar duas latas, ou três, para depois ter ali um bocadinho para atestos. Com 38€, temos um Valvoline, que, mais uma vez, também recolhi em alguns sites. A malta que usa o Motul, recomenda, sempre que faz uma ou duas sessões de track day, trocar o óleo. Quem usa este óleo, este Valvoline, já não é tanto. Já fazem mesmo um track day, ou dois, com este óleo. Uma coisa é a gente fazer uma sessão, outra coisa é a gente fazer 5 sessões, que era o que eu fazia sempre, 4 a 5 sessões, nunca menos 3, com este óleo. E depois trocava para um próximo track day. Com este, acho que a gente já consegue, se calhar, fazer dois track days com o mesmo óleo. Não é aconselhado, é sempre aconselhado em cada track day mudar o óleo, mas a malta forreta, como eu lá de fora, diz que às vezes usa este, segundo o que eu li, mantém o óleo e consegue fazer dois track days sem problema nenhum e o óleo porta-se bem. Como tal, pá, eu se tiver possibilidades, vou trocar todos os track days, se não tiver, calhando este... Se bem que este agora é o último. Este agora é o último. Pois talvez o carro ande um pouco dia-a-dia, então vai andar com este óleo. Agora, a malta do aço, que faz um pouco de track day, um pouco de correda de legais, que vocês gostam, que eu sei, este óleo, cá me parece que vai ser uma boa opção para vocês, para mim, que é, para quem gosta de andar a dar lume e para quem gosta de andar devagar, acho que acaba por ser um óleo mais equilibrado do que este, que este cá me parece que é mesmo só para andar a fundo, que era o que eu andava. A malta não aconselha este óleo para andar no dia-a-dia e, se calhar, têm razão, percebem mais dores que eu, este, se calhar, o Vavolint vai ser uma boa opção. Agora, na descrição, vou deixar o link da Auto Parts, foi onde eu comprei, está aqui as filinhas do preço de um e preço do outro, que vocês perguntam sempre preço e eu às vezes esqueço-me. E pronto, já sei que cá vai haver malta, eita, vai mostrar peças, a gente quer ver carros a dar lume, mas isso são os novos, porque a malta antiga sabe que este canal sempre mostrou peças, umas a montar, outras só mesmo mostrar, outro, carros, ginásio, sabe que aqui há um pouco de tudo. Os mais antigos sabem, os mais novos é que regemão com sempre, mas eles cá se habituam com o tempo, cá se habituam ao conteúdo que a gente tem aqui. Vai malta, fiquem bem? Na descrição ainda vai estar também as redes sociais, Patreon, Paypal, Instagram, saiam das corridas de rua, venham para a pista, temos material já bom em casas portuguesas, que é a Auto Parts, temos material normal, o material já é virado para a performance, usa até Power Discs, temos umas pastilhas mais bacanas, óleos mais bacanas, não precisa ser full race, nem full stock, conseguimos ter aqui um equilíbrio de peças bacanas em lojas nacionais. Fiquem bem, um grande abraço, e um grande gargão esquerdo. GASH! HEHEHE!